Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, parece que a gente está atrasado. Esse cara aqui é o Fernando, ele vai fazer o seu primeiro salto de paraquedas, vai saltar aqui na Queda Livre com o Fagundes. Bacana, muita emoção né? Vamos embora. E a galera que vai com a gente, já foram? Caraca meu, será que não vamos nos esperar? Vamos correr senão vai perder o embarque. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E aí garoto, que delícia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tocar um pouquinho. E aí, curtiu mesmo? As pernas estão inteiras, Ciro. Está grande, Fernando. Cara, que experiência fantástica. Muito obrigado. Obrigado a você. Show, valeu. Queda Livre. Valeu. Olha o nosso avião chegando lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.